Fala galera beleza? Aqui quem fala é o Carlos Gamer trazendo mais um vídeo e dessas galera estou aqui trazendo pra vocês como deixar o seu Minecraft Bedrock Edition igual ao Minecraft de PC ou seja o Minecraft Java Edition e como vocês podem ver galera mudou tudo aqui né olha só tem uns esses botões novos aqui né esses daqui são os botões do Minecraft Java também temos aqui o nome é que mudou né aqui embaixo tá escrito Java Edition e ali temos a versão do Minecraft 1.19.41 que no Minecraft Java fica do outro lado na real eu nem tava conseguindo ver a minha versão cara é que tava o coisa que tava tampando cara a tela aqui a película do meu celular tava tampando deixar o like galera se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações que você não perde nenhum vídeo novo que eu posto aqui no canal deixa o like aí que é muito importante hein galera bom então bora lá pro vídeo Bom galera aqui até que é bem simples temos aqui o botão de jogar o botão das conquistas né as conquistas aqui que a gente faz né o botão das conquistas aqui temos aqui a loja de Minecraft que no caso é o Marketplace né temos aqui o botão de sair do jogo aí as opções temos aqui e deve ser pra deve ser um feedback né feedback pra gente escrever uns comentários aí pra ajudar melhorar o jogo também temos isso daqui galera que basicamente é a nossa aula de personagem aqui ah bom galera bora testar aqui ó bora aqui nas opções cara bora ver aqui e aqui temos algumas coisas aqui algumas coisas aqui né galera algumas coisas aqui ah bora aqui em jogar cara e olha aqui olha isso galera a galera esqueci de dizer mas o link aí vai tá na descrição mas você já sabe disso né não vai tá aí na descrição para quem quiser baixar o jogo aí bom aqui temos os seguintes botões aqui temos o Minecraft né Hells né Realms né Realms né Realms temos aqui a lista de servidores aqui né é só bem aqui ó bem aqui ó é só apertar bem aqui pra ver os servidores caraca minha internet tá ruim hein cara vamos aqui esse botão novo mundo bora aqui ó alguns mundos aqui a gente pode dar um nome para o mundo aqui, bora dar aqui um mundo java, aqui temos um modo de jogo né, bora colocar aqui no criativo, dificuldade, bora colocar no pacífico, permite chats né, isso daqui é para permitir os chats né, os chats, para permitir os chats aqui né galera, para permitir os comandos recursos ilimitados, vou livre e destruir o blog sistematicamente, que né, pergunte por recursos e que ganhe níveis de vida e fome, cara eu estou equipado para caramba, temos aqui os recursos né galera, algumas coisas aqui, negócio de recursos deve ser a textura né, e aqui é os comportamentos né, regras do jogo aqui né, temos as regras, mais opções de mundo, tipo de mundo, bora colocar em plano galera, bora colocar, não bora colocar infinito, avançado aqui contra a dança de jogadores, vamos aqui, bão bônus, não, não vou colocar não cara, esse é o mapa, é, concluído, mais opções, bom, temos esse botão bem aqui, que é adicionar reals né, é aqui, então acho que tá tudo certo, acho que tá tudo certo né, bora aqui, apertando esse botãozinho, e aqui é só esperar aqui, carregamento né, pacote, carregando pacote, e aqui temos essa tela né cara, caraca, caraca, tá tudo, agora, foi, foi galera, cara, eu gosto muito dessa tela de carregamento do Minecraft Java, porque ela é muito rápida cara, tá começando aqui a carregar, tá carregando, gerando, ok galera, vamos lá, o mundo tá sendo criado aqui, beleza, a gente já nasceu aqui no mundo, aqui ó, o pessoal, se vocês quiseram, vocês podem procurar aí uma textura aí, pra, ah, deixar esses botões aqui visíveis né, pra deixar eles invisíveis, pra parecer mais comum que o Minecraft Java, ah, temos aqui, é, bem aqui ó galera, temos um botãozinho pra, é um botão invisível, o botão tá invisível, mas ele é pra, ele é pra, ele é pra, abre o inventário, como vocês podem ver aqui, o inventário tá igual né, bora tá muito igual galera, cara, olha, olha, cê é louco cara, olha, olha, olha só mano, mano, a Mojang, ela podia trazer esse daqui pro Minecraft Bedrock, né, esse, esse inventário aqui, que é muito louco né, olha só, ah, temos aqui equipamentos né cara, as armaduras, armaduras aqui né, temos aqui os itens, aqui ó, temos todos os itens, bora pegar esse daqui, vamos aí, bora ver, vamos aí, bora ver, tá, temos aqui, temos algumas coisas aqui, caraca, minha aqui tem vamos na natureza, a parte da natureza né, temos aqui todas as coisas aqui galera, calma, calma calma, calma,nationalos ovos aqui, aqui, temos aqui, você tem aqui né, buscar itens, bora pegar, bora pegar alguma coisa aqui neem, bora pegar alguma coisa aqui, madeira, madeira, nao que eu pareci madeira aqui, Ok, vamos pegar isso daqui então, né Calma aí, deixa eu... Que é muito legal, galera Também temos um baúzinho aqui Que a gente apertar, a gente tem esse inventário aqui Nossa, mano, que legal, ó Olha como ela é legal Então eu tenho isso daqui, galera, isso daqui, ó Vou pegar essa madeira aqui, eu tô tocando nela Agora eu vou apertando esse botão e pronto Eu apaguei Muito legal, galera Vamos chegar, ó, calma aí, bora pegar uma armadura aqui Vou pegar essa daqui, ó Calma aí, peitoral aqui Deixa eu pegar aqui Bora equipar aqui, ó Acalma aí Deixa eu equipar aqui, não tô acostumado com isso Olha só, galera Basicamente, galera, a gente tem o botão bem aqui Como assim? Percebe só, olha só pra bota Se eu fico apertando nela, nada acontece, né Mas eu vou ativar essa opção bem aqui, ó Eu ativo ela, ó Ativei, eu ativei ela Agora eu vou apertar aqui na bota, cara, ó A bota, ela já vai automaticamente Caralho Ó Muito automaticamente Ela vai automaticamente Bora desativar só os emotes aqui Até os emotes Nessa aí Temos aqui Temos aqui Esse daqui, né, galera Que basicamente é o chat Que a gente escreve, né Olha só, galera Esse daqui é o chat Que a gente escreve os comandos, né É conversa com os amigos Aí temos a lista de comandos Meu Deus do céu Eu quis Também temos esse botão Aqui, ó Temos esse daqui Que a gente aperta o chat Aqui Eu não sei o que é esse daqui, não Eu não sei o que acontece, não, cara Eu não sei Eu sei lá O que é que acontece, cara Caraca Eu não sei muito bem, não Mas temos esse daqui Hora clima, né Pode definir os climas Hora, né A gente pode decidir aqui Ó Noite Bora Olha a noite Aqui a gente tem as configurações Texto para a voz no chat Licenciar Silenciar chat Fonte padrão Fonte Cor do chat Branco Das minhas Cor das minhas Mansões Menções, né Aí Aqui Bom Bem aqui a gente tem essa opção aqui Né, galera Aqui, ó A gente tem o menu do jogo Temos aqui Salvar e voltar A tela principal Comentários Conquistas Vestiários Lista de jogadores Opções Bora aqui em opções Pra ver o que tem aqui Bom, basicamente Aqui a gente pode ver A nossa game tag, né Aqui Aí se a gente apertar em concluída A gente vai pra essa página aqui Campo de visão Meu campo de visão Eu posso alterar ele, né Eu posso alterar Aqui, ó Calma, deixa eu deixar onde estava mesmo Aqui Isso é assim que estava Deixa eu dar a dificuldade, né Modo padrão Modo para subir Modo de jogo Temos algumas coisas aqui Perfil do jogo Aqui, né Vamos aqui Esse negócio de vídeo Que eu não sei o que é Limite de FPS Movimento da visão Perfil de Yule Clássico Nuvens detradas De grafitas Idioma, né Pacote de recursos Aqui, né Controle Controle aqui, galera Temos aqui Toc Ontem os jogos Temos acessibilidade aqui Muito legal, galera Temos Deixa eu colocar Deixa eu colocar de dia aqui Que assim não dá não Inclusive, galera Olha só onde vai Minecraft Java ou Olha só Fica ali embaixo, galera Não fica mais Não fica mais ali em cima, né Fica aqui embaixo agora Bora voltar aqui Voltar à tela inicial, né Calma aí Bora testar aqui, ó Aqui, ó Temos aqui O mundo Java, né Aqui a gente pode editar ele, né Jogar no mundo selecionado Bora aqui editar Se a gente for aqui em editar Temos aqui Excluir mundo Vou excluir ele Vamos jogar no mundo selecionado, né Novo mundo Cancelar Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Link aí na descrição, né Não se esqueça de deixar o like aí Pra ajudar o canal aqui A crescer cada vez mais Bom, então foi isso, galera Não se esqueça de deixar o like Se inscreve no canal Pra ajudar o canal E ajudar ele a crescer mais Bom, galera Esse foi o vídeo Então espero que vocês tenham gostado É isso, galera Então, tchau Fui